Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música A Amizade ou O Que, da Ana Castela, participação de Luan Pereira E a vídeo aula de hoje, vai funcionar da seguinte forma Eu vou tocar a música completa, pra você ver como vai ficar E logo após eu vou passar os acordes, os ritmos e alguns detalhes da música Mas antes, lembrando que o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão Aquele que já sabe fazer os acordes básicos, a como tocar as suas primeiras músicas De uma forma rápida e simplificada E o melhor de tudo, sem pestana Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal E bora pro vídeo Baby, andamos misturando as coisas Mas quem pode nos julgar Que a conexão foi louca E isso não dá pra negar Disfarçar na frente da galera Sem olhar Querendo um beijo agora Amizade só não vale a pena Tô sentindo que não é de agora Mas querer não é poder Mas querer não é poder Misturando as coisas Misturando os beijos Desejos Dos corpos Sem roupa E eu não sei se foi uma coisa boa Misturando as coisas E agora eu só preciso Saber É amizade ou o quê? É amizade ou o quê? É amizade ou o quê? Bem voltamos misturando as coisas Mas quem pode nos julgar E a conexão foi louca E isso não dá pra negar Esfaçar na frente da galera Se olhar querendo um beijo agora Amizade só não vale a pena Tô sentindo que não é de agora Mas querer não é poder Mas querer não é poder Misturamos as coisas Misturamos beijos, desejos, os copos sem roupa E eu não sei se foi uma coisa boa Misturamos as coisas E agora eu só preciso saber É amizade ou o que É amizade ou o que É amizade ou o que E pra você que acompanhou o vídeo até aqui, eu vou deixar aqui embaixo um link de um ebook com as top 100 cifras sertanejas mais tocadas no Brasil. Vai lá e dá uma conferida, e se você estiver adquirindo, você vai estar contribuindo aqui para o crescimento do canal. E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer o canal. Bom, e lembrando que eu gravei uma outra versão dessa música em outra tonalidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá e dá uma conferida. Bom, e os acordes que vamos usar nessa música serão esses. Será o acorde de Sol maior, o acorde de Lá maior, o acorde de Si menor, e por fim o acorde de Ré maior. E lembrando que essa será a sequência na música toda. Bom, e pra aquele que não sabe fazer pestana, no lugar do Si menor, eu vou passar o Si menor simplificado sem pestana, que fica dessa forma. Bom, e eu vou dar uma dica aqui pra facilitar na hora da troca do acorde. Pra aquele que faz o acorde de Lá maior com o primeiro, o segundo e o terceiro dedo, você vai colocar o primeiro dedo na segunda casa na quinta corda, e o segundo dedo na segunda casa na terceira corda, ficando desse jeito. Mas assim facilita na hora da troca do acorde de Lá maior, pro acorde de Si menor simplificado, ficando desse jeito. Bom, e se você faz o acorde de Lá maior assim como eu, usando o segundo, o terceiro e o quarto dedo, você vai colocar o segundo dedo na segunda casa na quinta corda, e o terceiro dedo na segunda casa na terceira corda, ficando desse jeito. Assim também facilita na hora da troca do acorde. Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma. Na primeira parte da música, você vai tocar uma vez pra baixo e uma pra cima. Eu vou cantar um trechinho aqui pra você ver como vai ficar. Bom, e o segundo ritmo que vamos usar nessa música será dessa forma. Bom, ele é dessa forma. É duas pra baixo, duas pra cima e duas pra baixo. Repetir em duas pra baixo, duas pra cima e duas pra baixo. E eu vou dividir ele em duas partes pra facilitar o aprendizado. A primeira parte vai ficar dessa forma. Será duas pra baixo e uma pra cima. Repetindo duas pra baixo e uma pra cima. Na segunda parte, uma pra cima e duas pra baixo. Repetindo, uma pra cima e duas pra baixo. E juntando as duas partes, fica dessa forma. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. E é só você ir praticando esse ritmo bem devagar, e aumentando a velocidade aos poucos, que você domina ele. Vamos praticar um pouco. Bom, e o próximo ritmo que vamos usar nessa música é um ritmo um pouquinho mais avançado. E se você tiver dificuldade em aprender esse ritmo, você pode estar utilizando apenas o primeiro e o segundo ritmo que eu passei aqui, na música toda, que vai dar certinho. Bom, e ele é dessa forma. Bom, ele é desse jeito. Tem uma pra baixo, uma pra cima, abafa as cordas com a mão, uma pra baixo e uma pra cima. Repetindo, uma pra baixo, uma pra cima, abafa as cordas com a mão, uma pra baixo e uma pra cima. E eu vou dividir ele também em duas partes, para facilitar o aprendizado. A primeira parte vai ficar dessa forma. Será uma pra baixo, uma pra cima e abafa as cordas com a mão. Repetindo, uma pra baixo, uma pra cima e abafa as cordas com a mão. E a segunda parte, uma pra baixo e uma pra cima. Repetindo, uma pra baixo e uma pra cima. Bom, e juntando as duas partes, fica dessa forma. Pra baixo, pra cima, abafa, pra baixo e pra cima. Aí logo em seguida você já retoma o ritmo. E como o ritmo anterior, é só você ir praticando esse ritmo bem devagar e aumentando a velocidade aos poucos, que você domina ele. Vamos praticar um pouco. E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal. Inclusive algumas playlists. Temos a playlist da Ana Castela. Temos a playlist do Luan Pereira. E alguns outros cantores também. Eu vou deixar uns links aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos.